Fala moçada, bem-vindo ao canal Sacada BBQ. Eu sou o João Pedro e no vídeo de hoje, bife-ante feito de um jeito diferente. Feito do modo reverse steer. Sabe o que é isso? Assiste o vídeo até o final. Bora pra brasa! Bom, meus amigos, como eu disse no início do vídeo, vamos fazer um bife-ante com uma técnica chamada reverse steer. Que significa selagem reversa. Como que funciona isso? Você pega a sua carne e coloca no andar de cima da churrasqueira. Ela vai dar uma cozinhada, vamos assim dizer, pegar uma fumaça ali. E depois você coloca ela na grelha embaixo, no fogo infernal, como um amigo meu disse. Aquele fogo bem quente e sela os dois lados dela e tira. E muita gente fala que esse é o jeito mais fácil de dar um ponto perfeito pra carne. Será? A gente vai ver hoje. Bom, meus amigos, também tem outro tipo de reverse steer, que os americanos fazem muito. Que eles defumam a carne, os defumadores, como vocês verem aqui no canal Sacada BBQ, quando eu defumo uma carne. Você defuma ela e depois finaliza na parrilha, certo? É um reverse steer. Então, vamos fazer essa técnica de reverse steer aqui no Sacada BBQ. O que eu vou fazer com essa carne antes de levar ela pra brasa? Nada. Só abre o pacotinho. Inclusive, gostaria de agradecer o Caio da Master Grill Carnes. Sempre com carne de qualidade. Só carne top. Vou abrir aqui, vou pegar uma faca, né? Pra abrir o nosso pacote aqui. E daqui, ela vai direto pro andar de cima da nossa churrasqueira aqui, ó. Onde não é muito quente. Nem muito frio também, né? Lógico. E o que a gente vai fazer com essa carne? Pra dar um sabor melhor? Vamos colocar uma lenha. Lenha frutífera. Lenha frutífera, no caso é de pecã. Mas você pode usar uma lenha de jabuticaba, de goiaba, de laranja, de limão, de café. Enfim. Não pode... As únicas lenhas frutíferas que não pode abacate, manga, jaca. Essas aí não adianta. Então, vamos colocar ali. E essa carne vai ficar aqui, por aproximadamente, acho que uns 5 minutinhos. Vamos ver a temperatura aqui. Uns 7, 8 segundos, tá? Eu vou até puxar essa lenha pra cá, que ela já pegou fogo. Pra não ficar com fogo muito forte lá. Porque eu só quero fumaça nela. E ela vai ficar ali, por mais ou menos uns 5 minutinhos, 7 minutinhos. Assim que eu voltar, eu falo pra vocês. Fechou? Bora pra brasa. Bom, meus amigos, chegou a hora de virar a nossa carne. Ó, dá uma olhada aqui como é que ela fica. A hora que você vai virar ela, ó. Tá vendo? Esse é o ponto pra você virar. Aí a gente vem aqui, vira ela. Ela ficou uns 5 minutos. Daquele lado. Ela vai ficar mais uns 5 minutos do outro. E ela pegou cheiro de defumado. O gosto de defumado. Que hora que eu tirei aqui, eu senti. E ela vai ficar ali, ó. Tá dando uma defumadinha na lenha, tranquila. Vai ficar ali mais uns 5 minutinhos. Beleza? Aí a gente vai tirar ela. Vai colocar a grelha aqui embaixo. E vai torar o fogo pra terminar de dar o ponto. Fechou? Bora pra brasa. Bom pessoal, nosso bife antio já tá no ponto pra gente descer ele pro calor extremo aqui da churrasqueira, ó. Colocou a mão, já não consegue nem ficar com a mão muito tempo. Então a gente já pega aqui, ó. E já coloca o bicho pra selar. Quanto tempo ele vai ficar ali? Aproximadamente 1, 2 minutinhos. No máximo, no máximo. Porque essa carne já tá numa temperatura bem alta, né? Não tão alta como se a gente tivesse selado aqui. Mas mais alta do que se a gente pegasse a in natura e colocasse no fogo. Então vai ficar menos tempo do que uma carne que a gente coloca direto da tábua aqui. Fechou? Daqui a pouco a gente volta e eu falo exatamente quanto tempo ela ficou na grelha. Bora pra brasa. Bom meus amigos, voltamos aqui. Nossa carne já tá pronta. Foi exatamente 1 minutinho de cada lado. E olha que coisa linda. Mesmo com essa técnica diferente, a gente dando ponto na carne e depois selando ela, a gente vai deixá-la descansar. Então ela vai ficar mais 1 minutinho aqui descansando. E a gente já volta pra cortar esta maravilha. Bora pra brasa. Bom meus amigos, chegou a hora mais esperada deste vídeo. Vamos cortar o nosso bife antigo e vamos ver o ponto dele. Uma coisa que eu reparei desse modo reverse steer, desse jeito diferente de fazer, é a perda de suculência. Já perdeu bastante líquido da hora que eu tirei da brasa. Certo? Estamos aqui pra observar também as coisas. Mas vamos ver o ponto. Se o ponto fica mais top. Ficou bonito. Mas eu acho que do outro jeito ainda fica mais top. Dá uma olhadinha. Ficou bonito, né? Mas se a gente fizer no nosso modo normal mesmo de selar a carne primeira, depois de acertar o ponto, eu acho que fica melhor ainda. Vamos colocar um salzinho aqui do nosso parceiro do canal Sacada BBQ. Chitão. Salzinho com pimenta do reino. Não, esse aqui é o sal tradicional de parrilla. E vamos ver se ficou boa. O sabor ficou muito bom. Chegou um gostinho de fumaça, que eu coloquei a lenha ali. Mas eu acho que eu ainda prefiro outro jeito de fazer. Bom, façam aí na casa de vocês. Façam dos dois jeitos. Tanto no reverse steer, como no modo normal que a gente leva a carne primeiro pra grelha. E depois dá o ponto. Fechou? Aí vocês me falam o que vocês preferem. Terminar de engolir aqui pra finalizar. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar um like, deixar sugestão nos comentários e me segue lá no Instagram. Fechou? Bora pra brasa! E aí E aí E aí E aí E aí